Bom pessoal, agora nós acabamos de chegar na ilha de Caburé, que pertence ao município de Barrelinhas, dos Lençóis Maranhenses, Estado do Maranhão. Então deixa eu só mostrar pra vocês aqui a ilha de Caburé, aqui a ilha, óbvio, é uma colônia de pescadores, eles sobrevivem da pesca e do artesanato. E ali atrás nós temos o rio Preguiças e o encontro do rio, agora a gente vai ver ali mais ao fundo o encontro do rio com o mar. E aqui a nossa direita, estou dando um giro, é o Marzão Maravilhoso, olha que lindo. Passeio imperdível, hein? Ilha do Caburé. Você só chega, o acesso a essa ilha é só de barco e por Barreirinhas. Você tem que vir pra Barreirinhas e contrata um passeio turístico ou embarcação, aí você vem com grupo, sozinho, enfim, a opção é sua. E o final desse nosso passeio é nesta ilha, Ilha de Caburé. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa ilha maravilhosa. Estou aqui na UPI, aqui é um fundo maravilhoso, tudo de bom. E a gente vai ser despedido, né? Eu volto ainda no restaurante mostrando as opções de ir, né? Ir até já, hein? Para o almoço e nossas despedidas. Tchau. Até já. Fui.